Esse é o aquecimento do DJ Da dedada mete a língua Faz ela tremer as perna Pitbull Que vitbu, não tem nojo de xeren Dá letada, mete a língua, faz ela tremer as pernas Pitbull já vítima, não tem dor de mexer Fica de fica de fica de quatro Vou te empurrar, vou te botar Fica de fica de quatro Vou te empurrar, vou te botar Esse é o aquecimento do DJ Vem aquecendo Tem uma cheira com cima do pau Toma piroca, toma pau Tá numa piroda, limpa pau Da dedada mete a língua faz ela tremer as pernas Pitbull que é vit birl Vou te empurrar, vou te importar Fique de Pique , de Pique , de Pique , de Quatro Vou te forrar, vou te botar